o pessoal olha isso tão linda e olha infestada com coxonilhas e agora o que fazer acompanha o nosso vídeo que a gente vai te dar boas dicas de como acabar com as terríveis coxonilhas olá tudo bem com vocês eu sou elenice do canal orquídeas e companhia sejam todos bem-vindos pessoal isso aqui é uma coisa terrível né uma orquídea tão linda porque ela é linda ela é maravilhosa e a floração dela inflorescência dela dura meses esse é um epidêndrio eu poderia limpar para mostrar a vocês uma orquídea linda porém as folhas dela sofreram com aquela chuva de granizo mas não foi isso que causou essas coxonilhas o que acontece gente isso aqui a uma coxonilha de carapaça e ela deixa uma enzima adocicada na planta e aqui vem as formigas e carregam para o seu substrato para as raízes vocês veem que aqui olha as minhas raízes são saudáveis eu tô saindo aqui brotinho novo mas a minha planta se eu não cuidar ela não vai estar mais saudável e outra se ela tiver próximo a outras orquídeas essa mesma coxonilha passa de uma para outra olha aqui gente cá em cima ó e ela vai sugando a seiva da tua planta aí você vai falar assim a helenice não tô vendo em outros lugares corta a haste floral problema resolvido não gente problema não estaria resolvido se eu só cortasse essa haste porque às vezes a gente não vê mas ela pode estar olha aqui olha bem pequenininha aqui vamos ver seu foco lá coxonilhas bem no meizinho da folha tirar essa caminho que vocês vão ver tá vendo ali também coxonilhas eu poderia ter lavado a planta mostrar ela linda mas vocês não iam ver aqui também bem aqui entre a folha e essa haste a coxonilha se a coxonilha de carapaça temos aquelas branquinhas e temos essa essa ela agarra mais na planta e ela laça muito fácil vai de uma para outra e ela suga totalmente a seiva da tua planta e não é só de orquídea e o que fazer a lavar a planta com água e sabão sabão neutro lavar com detergente água e detergente quando a infestação é grande demais isso não resolve você vai lavar a tua planta e vai voltar essa coxonilha se ela estiver no lugar onde tem outra planta com coxonilha volta a infestação replantar tá você vai lavar ela que vai lavar até as raízes e fazer o replante tudo bem mas pode ser que ainda fique alguma coisa e volte outra coisa como ela deixa uma enzima adocicada pode ter um infestação de formigas elas vão recolher isso aqui e elas vão levar para onde o seu substrato levou o seu substrato elas vão fazer ou um formigueiro nenhum aqui ou manter as próprias coxonilhas isso vai fazer com que a sua planta possa até morrer solução simples fácil e de resultado você pode ir numa farmácia e comprar gente álcool isopropílico esse vidrinho aqui onde você encontra farmácia senão eu nunca vi em supermercado é farmácia e lojas que vendem materiais cirúrgicos e ele é muito usado olha incrivelmente para limpeza de componentes eletrônicos mas é esse álcool isopropílico qual é a solução que você vai fazer você vai ter uma medida de 7 é um álcool 70 tá no caso eu aqui não tenho álcool 70 eu só tenho álcool 100 por cento o que que a gente vai fazer a gente vai diluir se você encontrar o álcool 70 e isopropílico você vai usar o seu álcool sem diluir se você encontrar apenas o álcool 100 por cento você vai diluir na proporção de 70 por cento álcool 30 por cento água ou no meu caso é a minha única planta que eu encontrei por enquanto eu já fiz a minha mistura mas se você acha difícil como é que eu vou medir isso elenice sabe essas isso aqui gente só que aquele potinho que você você toma remédio aqui olha as medidas 10 7 e meio 5 2 e meio por ele você pode fazer eu pego aqui ó 7 e meio alguns tem a medida de 7 você pega ele e mistura os outros três por cento é só um pinguim aí você pode estar passando com um cotonete na tua planta você pode estar passando com algodão ou você pode usar só essa medida e colocar num borrifador no meu caso o meu já tá aqui não foi só uma medida foram mais foram três medidas porque a minha planta é uma planta que eu vou ter que borrifá-la de cima até embaixo e depois não é necessário que você enxágue a tua planta porque porque a tua planta vai ser borrifada com álcool e água o álcool vai evaporar mas as coxonilhas ele vai eliminar ele vai matá-las né muito simples olha o processo é esse aqui ó a ele é necessita jogando até na arte tu gente porque também tá infestada e aí você vai jogar na sua planta toda toda porque às vezes você não vê mas tá aqui o processo muito simples muito fácil borrifador se você não tem você sabe esse material de limpeza usa ele gente eu reaproveito tudo se vocês prestar atenção nos meus vídeos tudo 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 eu reaproveito eu corto o potinho de detergente faço pazinho cheiro de de dentista por causa do álcool né borrifou na planta toda agora com toda certeza essa parte aqui olha você pode pegar o seu guardanapo e limpa ela vai cair você não quiser limpar ela vai cair mas eu prefiro pegar um guardanapo e passar o álcool já está evaporando e aqui vocês sabem que é esse tipo de coxonilha ele agarra né ele gruda ele gruda na planta mas como você jogou o álcool ele vai soltando com facilidade e vai limpando a sua planta você pode fazer esse mesmo processo de dez em dez dias uma planta infestada mas é a primeira vez que você faz você pode já ter ali o teu resultado aonde você jogou olha a gente vai sair na minha mão aqui eu forrei né e vou deixando ela separada das outras seca muito rápido já tá terminando porque vai evaporando que fica só a água né e daqui uns dias eu mostro a vocês novamente como ela está mas melhor solução que eu encontrei foi a do álcool isopropílio com a água no caso eu nunca achei o álcool que vem diretamente os setenta por cento pode usar nessa ou você pode usar também naquela coxonilha branquinha que é mais comum olha lá gente sai facilmente geralmente ela fica bem agarradinha agora é só mesmo passar um cotonete o guardanapo isso vai ficar limpinho 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 eu espero que vocês tenham gostado dúvidas podem deixar nos comentários nos nossos comentários também vai estar fixado o link do canal do desculpa o link do whatsapp do orquídeas e companhia do grupo orquídeas e companhia convido vocês a fazerem parte é nós vamos ter em breve novas interações inclusive lá no nosso grupo também vocês podem enviar fotos das suas orquídeas para a gente colocar na comunidade como bom dia vídeozinhos curto para mostrar as lindezas que vocês têm tá bom vai estar nos comentários fixados e também na descrição eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo pessoal aqui olha as coxonilhas caindo as coxonilhas depois de ter colocado borrifado álcool isopropílico que eu paguei nove reais cem ml elas caindo borrifado vazio só ficou um pinguinho olha isso dá pra ver ela ela voltinha branquinha dela gente caindo caiu também uma florzinha mas ela já tava no finalzinho dela olha ó já tava no finalzinho ainda vejo coxonilha na parte de cima aqui olha depois eu vou passar um cotonete se ela não cair mas elas estão caindo caindo não tô precisando passar nada eu sempre boto um paninho por baixo quando eu faço vídeo pra vocês né aqui olha escorregando aqui ó gente eu tô de óculos mas eu mesmo não vejo olha lá esbarrei a mão pra tirar caindo caindo as coxonilhas estão caindo aquela branquinha então aquela com esse mesmo método vocês vão se livrar dela com muita facilidade onde meu dedo vai gente tá vendo só não é um produto caro é um produto que dá resultado então eu espero que vocês tenham gostado voltei pra mostrar porque eu acabei de borrifar e enquanto eu fui jogar aquele guardanapo lá voltei e vi isso tudo coxonilha meu paninho tava limpinho tudo coxonilha aí gente que beleza né então é isso até o próximo vídeo aí Tchau.